Daí eu vi uma notícia aqui de um caso, hein, que me fez refletir e lembrar, né, de um caso antigo que eu tive. Caso esse em que uma ex minha, cara, tentou me apagar. É, pra você aí que tá namorando ou tá pensando em arrumar uma namorada, saiba que tem muita mulher por aí psicopata. Sim, elas existem. Então, o meu caso é semelhante a esse desse instrutor aí de tiro de São Paulo. Mas antes, claro, de começar esse vídeo, eu peço que você já deixe aí o seu like, né, pra ajudar aí no engajamento. E se inscreve aí no nosso canal pra dar aquela força aí pra nós. Pois é, eu fiquei sabendo, né, desse caso aí, desse delegado aí de São Paulo. O nome dele é Paulo Bilinski. Nem sei se é assim mesmo que se pronuncia. Bilinski, Bilinski, é uma coisa assim. História essa, hein, que ele afirma que a própria namorada dele baleou ele. Isso mesmo que se ouviu, a mulher baleou o cara. Bom, essa história é ele mesmo, né, contando a versão dele. Eu vou deixar aqui, né, a imagem ofuscada. Que o cara tá no hospital, né, tá tudo lá entubado. Mesmo que ele autorizou, né, que gravasse ele e que divulgasse esse vídeo, né, nas redes sociais. Eu vou manter aqui a imagem ofuscada. Let's go! Então, meus amigos, segundo ele diz, né, que foi a namorada dele, né, Que viu uma mensagem, né, daí começou a briga, né, segundo os relatos dele. Segundo ele próprio disse, né, a Priscila Delgado, a ex-namorada dele. A confusão toda começou através de uma mensagem. Também, segundo ele disse, depois que ela efetuou esses disparos contra ele. Então, depois ela veio e tirou, né, a própria vida dela. Mas também rola aí, né, uma hipótese de feminicídio. Onde possa ter sido ele, né, que veio apagar ela. Bom, qualquer que seja, né, a situação que ocorreu. Eu não sou, né, nenhum defensor ou nenhum juiz, né, pra apoiar esse. Ou vim, né, a condenar esse ou aquele. Mas esse crime aí aconteceu no mesmo prédio, né, do ex-presidente Lula. O que é que o Lula fez? O Lula não fez nada, como sempre, né. Eu não sei se ele tava envolvido ou não, doutor. Eu não sei se ele tava, é problema dele. Independente, né, da história, né, contada pelo delegado Paulo Belisky. Falar Belisky que fica mais fácil, né, de pronunciar. Independente se a história é verdadeira ou não. Ixi, eu também já sofri, cara, numa situação, assim, bem semelhante. Eu também quase sofri, né, um atentado pela minha ex-namorada. Porque, assim, a gente acha que é só homem, né, que tem um ciúme, né, possessivo. É, mas também existe, né, mulheres possessivas. As malucas. A gente saiu, né, pra... A gente foi numa outra cidade. Aí a gente foi conhecer, né, uma outra cidade. Rodamos a cidade toda. Aí logo depois achamos um hotel, né, e fomos pro hotel, né, descansar. Rapaz, chegando nesse bendito hotel, tava tudo a mil maravilhas, né, mas quando chegou nesse bendito hotel, a mulher parece que encarnou o diabo. Ah, nesse dia eu tava cansado pra caralho, eu acho que eu tinha trabalhado, né. Eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar não, eu sou ladrão, não tem, velho. Não trabalho mais não. Já era umas meia-noite e tanto, já tava dando a hora já de dormir, e até que essa maluca dessa ex minha arrumou uma briga, do nada. O babado é certo, tá aí de dentro? Do nada, imagina. Tipo assim, né, a meia-noite, né, o meu celular fez aquele barulhinho, sabe? Hum, 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 hum. Ela virou assim pra mim e falou assim, uai, seu celular tá no vibrador? Ah, tá no vibrador, né, pra mim não ouvir, né, essas vagabunda que fica te ligando, te mandando mensagem, né. Pra essa ex minha, toda mulher era vagabunda. Bicho, e por incrível que pareça, eu saía com essa ex minha em torno assim de uma vez na semana, uma ou duas vezes na semana, e por incrível que pareça, aquela mensagem que eu tinha recebido naquela noite, ela, essa mensagem iria me comprometer muito, tá ligado? Que era uma mensagem de uma ex minha, uma ex que por sinal eu não via ela há muito tempo, ela nem me mandava mensagem, daí parece que ela adivinhou, né, o dia que eu iria sair, né, com a minha namorada. Daí começou aquela discussão, deixa eu ver o celular, me dá o celular agora, e a bicha da mulher era bruta, grandona, tá ligado? Eu falava pra você, homem que arruma mulher grande, tá caçando pobreima na vida dele. Aí eu fiquei assim, né, dou o meu celular ou não dou, até agora o meu celular não tinha chegado mensagem de ninguém. Será que passa o meu celular, será que não passa? Ficou aquela dúvida na mente. E ela, me dá o celular, me dá o celular agora. Aquele ciúme possessivo mesmo, tá ligado? E eu fiquei naquela dúvida, meu Deus, o que eu faço? E eu doido querendo olhar a mensagem, né, pra ver se eu poderia dar pra ela ou não. Ela falou assim, não, não lê a mensagem, não lê. Eu quero que você me dê agora, me dê agora. Meu coração ficou aqui na goela, assim, a ponto de sair pela boca mesmo, tá ligado? E aquele negócio todo de me dá o celular, me dá o celular, eu quero ver a mensagem. Por causa de uma mensagem, velho, nossa, cara. Que coisa idiota, tá vendo? Daí, bicho, eu lembro que ela tomou o celular da minha mão e jogou meu celular no chão, né? Só que o meu celular, bicho, era aquele xigling, tá ligado? Que você joga ele no chão e ele se desmonta todo e mais não quebra? Daí, quando caiu no chão, né, ela foi eu catando os cacos pra um lado e ela catando os cacos pro outro. E justo a parte do chip, do caco que tava com o chip, que é assim, né, caiu a tampa, caiu a bateria e caiu o celular. Mas eu não, espertão aqui, em vez de pegar, né, a parte onde que tava o chip, né, eu não. Fui lá, peguei a tampa do celular e peguei outra parte, assim, que não tinha nada a ver. Daí, essa mulher foi na parte do chip, retirou o chip do celular e me entregou o celular. Falou assim, olha, o chip vai ficar comigo. A mulher falou desse jeito comigo, cara. Daí, mano, essa mulher psicopata pegou o chip, prendeu o chip do meu celular. Só que ela pegou esse chip do meu celular e colocou no dela. Aí, pensa na merda, chegou outra mensagem. Oi, como vai você? E a mensagem inicial, cara, que a minha ex tinha me mandado, era uma mensagem, assim, de boa noite, tal. Aquelas mensagens que se faziam naqueles textos copiados. Só que essa mensagem tava salvo no meu aparelho. Ela pegou o meu chip e colocou no celular dela. Daí, eu tava assim, ó, já com o dedo cruzado pra minha ex não mandar mensagem novamente. E a feed rapariga me vai e me manda uma outra mensagem. Dizendo assim, oi, sumido, como tá? Como vai as coisas? Mano, o meu inferno tava pronto e eu não sabia. Só que eu tava num cansaço tão grande, mas tão grande, que eu deitei, assim, de um lado da cama, cara. Mesmo que a gente tinha brigado, eu deitei de um lado da cama e dormi. Você tá ligado quando você dorme, preocupado, que toda hora você acorda, assim, e você sabe que você pode simplesmente não acordar nunca mais? É, meu amigo, quando você dorme com mulher psicopata, você pode só dormir mesmo. E, de repente, você pode acordar no outro dia, você acordar lá com Deus, se é que você me entende. E morreu. Toda hora eu dava aquela cochilada, aí do nada acordava, assim, assustado, e olhava pro lado, assim, véi. A minha ex tava igual uma cobra, cara, com aqueles olhos, assim, grandão, assim, ó, brilhando. Mano, era uma coisa, assim, assustadora. Esse dia eu achei que eu ia morrer, bicho, essa mulher era muito doida. E ó que a bicha era bonita, véi. Morria de ciúme por esse chocolatezinho aqui, ó. Aí, caraca, bicho, aí no outro dia, né, pela manhã, né, acordei, né, fui dar bom dia a ela, né. Ela virou pra mim e falou assim, sai daqui, você acha que eu esqueci de ontem? Não dormi a noite toda. Aí ela virou pra mim e falou assim, olha, Alex, você tem um santo muito forte, cara. Nossa, nosso Deus do céu, ué. O anjo seu, cara, é muito forte. Que eu dormi numa vontade de pegar você e acabar com você. Eu, como sou palhaço, né, levei tudo na brincadeira, olhava pra ela e ficava fazendo graça. Falei assim, é mesmo, assim, é. Fazer você não faz nada, não faz nada. Mas faz, mano, faz. A mulher faz. Assim, eu não quero dizer que esse caso desse delegado aí, que ele tá certo, que a mulher tá errada, ou sei lá, qualquer coisa que seja. Eu tô contando o meu caso. No tempo passou, bicho, a minha ex, cara, ela confessou pra mim que o plano dela, cara, ela tava com as coisas, assim, o diabinho tava tentando tanta a cabeça dela, que tava colocando as coisas, assim, maquiavélica na cabeça dela. E juro por Deus do céu, eu não tinha nada a ver nessa história. Uma ex minha que eu nunca via, mandou mensagem pra mim por causa de uma mensagem que começou toda uma briga. Mas, mano, é isso. Essa foi a minha história. Eu peço que em nome desse guerreiro aqui, que hoje está aqui, vivindo a Silva, e que escapei, né, da Garras do Inferno, né, pra poder hoje contar pra vocês essa história. Então, mano, em nome dessa história, eu peço que Jair já deixe o seu like nesse vídeo. É, eu poderia não estar nem aqui agora, né, contando isso pra você. Deixa aí o seu like, vai, não custa nada. E também se inscreve aí no nosso canal, caso não for inscrito. E eu vou ficando por aqui, até a próxima, se Deus quiser, e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho